Para os carros, o IPI menor será mantido até o dia 31 de dezembro. É mais tempo para os consumidores e também para concessionárias e revendedoras, que em Limeira tem registrado aumento nas vendas desde o início do período de desoneração. Para os carros populares de motor 1.0, o IPI continua a zero. Veículos a álcool e flex, o imposto é de 5,5%. Já para os modelos a gasolina, o índice é de 6,5%.